Aoba, eu sou a Seis. E bem, como hoje é domingo, eu deixo de fazer algumas coisas bem simples aqui no servidor do Anta. Tipo, virar uma pastora de ovelha, pegar madeira, fazer uma lojinha de madeira, aumentar a rua da minha casa e fazer um banner. Coisa simples, só pra descontrair. Ah, inclusive, então eu quase chegando aos 100 inscritos. Aí dá falta bastante, mas seria muito legal de bater essa meta até dia 21, que vai ter uma surpresinha nesse dia.